Olá pessoal, hoje eu vim responder uma tag, se chama Makefans, criada pela Cacau Schwarz, que eu mando um beijo, obrigada Cacau por ter me tagueado, e ela criou essa tag para comemorar mais um aniversário do seu canal, e eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, vocês vão lá, visitam, gostando, você se inscreve. O canal dela, como ela sempre diz, é tudo junto misturado, tem de tudo pouco, resenha de muitos produtos, vlogs lá da Suíça onde ela mora, e muitos produtos falando a propósito do tratamento que ela faz e fez ao longo desses anos, para clareamento das manchas do rosto. Eu trouxe uma colinha para não esquecer as perguntas que eu vou fazer, e essa tag é bem rapidinha, eu espero que vocês gostem. Número 1, qual a importância da maquiagem na sua vida? A maquiagem é indispensável para mim, porque eu não saio de forma nenhuma, ainda que seja para levar o meu filho aqui pertinho na escola, eu não saio sem maquiagem, eu uso muito maquiagem todos os dias, e eu me sinto à vontade assim, mas não é dito que a maquiagem é indispensável na vida de uma pessoa, mas para mim é muito importante, eu não saio de forma nenhuma sem maquiagem, porque é a forma que eu me sinto à vontade, que eu me sinto mais segura, mais confortável. Número 2, quais itens de maquiagem te fascinam? Me fascina muito corretivo e uma bela base, um bom corretivo e uma bela base faz uma grande diferença na maquiagem, então me fascina muito, sempre que eu vou num negócio, na profumaria ou um negócio que vende produtos de maquiagem, a primeira coisa que eu vou olhar é as novidades relacionadas à base e aos corretivos. Número 3, você se maquia para ir à praia ou piscina? Não! É o único período do ano que vocês podem me encontrar sem maquiagem, eu não coloco nada, 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 nem a mascara, nem faço a sobrancelha, nada, eu não coloco quando eu vou ou pra piscina ou pra praia, mas isso durante o dia, porque à noite, quando eu vou sair pra passear, sempre na casa de praia, no lugar veraneio que eu tenha ido, eu sempre coloco um fiozinho de maquiagem, mas quando eu vou pra praia e piscina, não, eu não uso nada, nada, nada de maquiagem. Número 4, você acha que batons e esmaltes vermelhos vulgarizam a mulher? Com certeza não, absolutamente não. Pelo contrário, eu acho que a mulher ela fica mais elegante, mais segura de si, mais sexy, mais bonita. Eu acho muito bonito tanto os esmaltes vermelhos quanto os batons vermelhos, porque existe uma vasta gama de vários, várias tonalidades e tem aqueles que é universal para todos os sonhos de pele e tem aqueles que ficam mais bonitos em alguns tons de pele. Então dá pra você jogar e se divertir bastante, porque aumenta a autoestima, faz você se sentir mais sexy, mais segura de você mesmo. Pelo menos, quando eu passo batom vermelho, é assim que funciona comigo. Número 5, acredita que maquiagem dramática seja coisa de perua? Não! Eu acredito sim que você pode usar uma maquiagem dramática dependendo pro lugar aonde você for. Lógico que se você for trabalhar num escritório, você não vai colocar uma maquiagem dramática. Mas se você vai à noite jantar com suas amigas, até pra você brincar, pra você se divertir, vale a pena sim você abusar e usar de uma maquiagem dramática. Eu acho que vale sim. Número 6, quais os itens de maquiagem você não faz questão de investir muito? Eu geralmente não compro muito lápis de olhos e lápis pra contornar os lados. Eu não compro, não invisto. Minha sobrinha tava aqui em uns dois meses faz, beijo Nana, e eu peguei os lápis de olhos que eu tinha. A maioria eu dei tudo pra ela e lápis de boca pra contornar os lábios. Porque eu compro, mas eu uso pouco. É um produto que eu não uso. É lápis pros olhos e lápis para os lábios. Então eu não invisto pra mim, não adianta eu comprar porque eu compro, depois fica intocado porque é um produto que eu não uso muito. Número 7, qual sua textura de batom favorita? Eu amo batom mate, mas aquele mate confortável. Não aquele mate seco, tipo mate seco, bem seco, que às vezes se eu não tiver hidratado muito bem os lábios, eu passando, quando eu sair, questão de uma ou duas horas depois, vai começar a rachar os meus lábios. Porque já aconteceu isso. Porque às vezes eu de noite ou então pela manhã não tive tempo de hidratar bem os lábios e aí eu tava afim de usar uma determinada cor de batom. Usei depois, na rua eu tive que tirar, que por sorte eu estava com minha necessitezinha na bolsa. Eu tirei e coloquei um outro batom. Mas o mate é a textura que eu mais amo porque ela é ótima. Você pode passar pela manhã, sair à tarde, final da noite, você ainda está com o batom ali intacto. Você está com os lábios sempre sistemado, fica muito, muito bonito. Mesmo você comendo ou bebendo, ele não sai. Ele gruda na sua pele. Mas eu gosto do mate confortável. Aquele mate que ele não é muito seco, que ele não tem a tendência de ir nas peguetas dos lábios, ressecar muito os lábios. Número 8. Você combina a maquiagem com a roupa? Não. Eu acho que é completamente deselegante, fora de estilo, você combinar a maquiagem com a roupa. Você pode colocar assim, alguns nuances. Se você está com a roupa azul, você pode colocar alguns tons para ir puxando a maquiagem do azul. Mas não que você vá fazer toda a maquiagem azul porque você está com a roupa azul. É igual a sapato e bolsa. Sapato e bolsa não é porque você usou um sapato preto que por força você tem que usar uma bolsa preta. Não. Você pode jogar, você pode estar combinando. A moda é feita aí pra isso. Vai se evoluindo pra você poder diversificar, pra você se auto... criar as coisas que sejam agradáveis a você. Mas é totalmente deselegante você combinar a roupa com a maquiagem. Sendo que cada um tem o seu gosto, cada um se veste, se faz como quer. Mas a minha opinião, eu acho que é completamente deselegante e eu não combino. Número 9. Você acha que o estilo de maquiagem sugere ou aponta a personalidade de uma pessoa? Eu acho que não. Que não tem nada a ver. Porque muitas vezes a pessoa pode até não usar muita maquiagem. Uma maquiagem muito neutra, muito discreta. E nem por isso significa que ela seja uma pessoa pacata, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa super relax. E a mesma coisa se uma pessoa usa um delineador preto e um batom vermelho. Não significa que ela seja uma pessoa muito descolada, muito alta estrada. Eu acho que não sugere. Porque muitas vezes a pessoa, durante o dia, ela se maquia de uma determinada forma porque ela tem que sair pra trabalhar e tudo mais. E durante a noite ela faz toda extravagante. Então, eu acho que não sugere. Só que a sociedade de hoje, ela taxa as pessoas de acordo com o que elas veem. Então, se elas veem uma pessoa, uma garota de batom vermelho e um delineador preto, ela vai achar, poxa, aquela ali é toda escolada. E vê uma garota com um batom nude e uma maquiagem com todo nude, ela vai dizer, não, aquela ali é calma, é pacata, é tranquila. E sendo que não é bem assim. Número 10. Que item de maquiagem usado para acabamentos você considera muito importante usar? Eu amo o bronzer. Amo, amo, amo. Porque eu acho que com o bronzer você pode fazer mil e umas coisas, você pode estar jogando, você pode estar transformando o formato do seu rosto. É muito, muito útil o bronzer. Porque você pode diminuir o seu nariz, pode dar uma afinada no rosto, pode diminuir essa papada, pode estar diminuindo o queixo, diminuindo a testa, muitas coisas você pode fazer. No caso, você queira diminuir, como também você pode estar fazendo o efeito contrário com um bronzer mais claro ou com um pó ou com uma base ou um corretivo mais claro. E você pode estar fazendo o efeito contrário, colocando para fora aquilo que você quer evidenciar. E é o bronzer, é o produto que eu acho que é indispensável. A gente está usando e muito ele. Número 11. A sua opinião, uma bela maquiagem dispensa o penteado ou um belo penteado dispensa a maquiagem? Eu acho que uma bela maquiagem dispensa um penteado. Porque, por exemplo, hoje meu cabelo está horrível, o ó do borogodó. E eu simplesmente prendi aqui, ele, aqui os lados, eu prendi ele todo, tirei a franja e fiz uma maquiagem aceitável. Não é que essa maquiagem está bonita, não. Fiz a pele, fiz uma maquiagem aceitável e estou bem apresentável. Mas, se eu estivesse com o cabelo bem arrumado, bem bonito e sem maquiagem, vocês não iam nem prestar atenção no que eu estou falando. Porque eu cheia de olheiras, cheia de manchas no rosto, ia ficar muito feio e muito desagradável para vocês estarem aqui me assistindo. Então, com o cabelo feio, eu posso estar colocando uma bela maquiagem e fazendo o vídeo normalmente. Mas, com o cabelo bonito e uma péssima maquiagem ou sem maquiagem, ia ficar horrível até mesmo para fazer o vídeo. Então, eu acho que a maquiagem predomina nesse caso. Número 12 e última. Gostou da tag? Se sim, indique duas pessoas que você gostaria de ver respondendo essa tag. Bom, eu vou taguear a minha amiga Val Calandrini, do canal Diário da Val. Eu vou deixar o link do canal dela aqui também. E aí, quando ela responder a tag, vocês podem ir lá visitar e ver quais serão as respostas dela. Vou deixar também, taguear, a minha amiga Fê, do canal Férmido da Joia da Beleza. E eu vou deixar o link dela também aqui embaixo para vocês irem lá e visitar o canal dela, quando ela responder essa tag também. Gostando, vocês aproveitam e se inscrevam no canal delas também. É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês sejam gostados. Cacau, parabéns. Muitas felicidades no seu canal. E se é a primeira vez que você está me assistindo, se inscreva aqui no canal para mais novidades. Um beijo grande e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.